Oi gente, eu sou a Baldirena Oliveira e no vídeo de hoje eu trouxe duas ideias incríveis utilizando CDs. Uma ideia mais linda que a outra e você não pode perder. Então, sem mais blá blá blá, bora pro tutorial! Para a primeira ideia você vai precisar de um carretel de linha, de preferência vazio. Quando ele estiver assim vazio, pra ficar mais bonito você vai pintar com a tinta prata ou da sua preferência. Eu vou utilizar aqui dois CDs. Vou colar essa fita crepe na cor prata também aqui no meio, pra não aparecer o furinho. Depois com a cola quente eu vou unir o outro CD na parte de cima. Vai ficar assim e agora é só unir com a cola quente, aqui o carretel de linha, nesse CD. Ele vai ficar assim. Agora vamos para a segunda etapa. Você vai pegar um CD, você vai fazer um risco bem no meio, tem que ser bem centralizado pra ficar bonito. Depois você vai cortar. E pra que as duas partes fiquem bonitas, você vai virar, vai passar a cola quente e vai unir uma parte com a outra. Desse modo aqui. Assim ele vai ficar as duas partes bem brilhantes. Você vai fazer isso com pelo menos 10 CDs. Quando terminar, você vai passar a cola quente aqui na parte de cima do CD e você vai prender no carretel. Depois você vai prender do outro lado na mesma direção e você vai continuar fazendo assim, em sequência. Sempre prendendo na mesma direção pra ele ficar bem redondo os lados. E você está gostando do vídeo? Então já aproveita e curte. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Porque toda semana tem vídeo novo e diferente pra você. Aqui eu já colei tudo e olha que lindo que já está. Mas vamos deixar ainda mais bonito. Utilizando esses strass. Para você colar esses strass, não tem segredo. É só você soltar da cartela e depois prender aqui na parte de cima. Eu escolhi um strass bem fininho pra ele não ficar sobrando do lado. Você vai fazer isso em toda a volta. Quando você completar as voltas do CD, você vai fazer aqui na parte do meio também. Pra dar um efeito. E como é bem fundo, pra você não ter dificuldade, é só usar uma pinça na hora de colar. Depois que você já tiver colado na parte do meio, você também vai colar aqui na parte de cima. Eu estou utilizando aqui um strass prata. Eu também vou colar outro strass aqui na parte de baixo. Eu achei legal escolher esse strass lilás e prata pra dar um efeito combinando com o CD. E olha só que lindo que fica. Mas fica ainda mais bonito quando você coloca uma plantinha. Eu coloquei aqui essa plantinha verde, que eu achei que ficou bem fofo. Mas caso você goste de rosas como eu, olha que lindo que fica com arranjinho de rosa. Fica muito lindo, muito fofo. Dá pra você usar pra decorar uma mesa de festa ou até mesmo uma mesinha no canto da sala. Para a segunda ideia, vamos utilizar dois CDs. Você vai utilizar também retalhos de tecido. Eu cortei aqui um pedaço de retalho de tecido na cor rosa. Você pode ver que tem dois centímetros acima do desenho do CD. Depois, eu passei um pouquinho de cola branca na parte de dentro do CD. E colei nesse tecido. Depois é só você picotar esse tecido em volta. Passar a cola branca e com o auxílio de um pincel espalhar um pouquinho essa cola branca. Essa cola branca segura muito bem esse tecido. Você pode ficar despreocupado. E é até melhor você fazer com a cola branca que com a cola quente. Depois você vai pegar um outro tecido decoradinho. E você vai passar a cola de tecido aqui na parte de cima. E essa cola eu vou utilizar pra fazer a barrinha no tecido. É só você passar essa parte aqui pra dentro e vai ficar assim. Agora, eu vou decorar essa barrinha. Vou decorar primeiro com esse pompom. Depois eu vou decorar com essa fita. E pra finalizar, com a cianinha. Depois de pronto, é só você medir esse tecido no seu CD. Sempre lembrando de deixar uma sobra do lado. Aqui eu vou riscar com a caneta. Mais ou menos meio centímetro pra fora. E depois eu vou picotar com a tesoura. Vai ficar assim. Depois é só você colocar o CD aqui em cima do tecido. Passar a cola branca. Espalhar com o pincel. E prender essa barrinha. Essa parte do cantinho tem uma fita. Então, ela é um pouquinho mais dura. Mas é só você colocar uma presilha pra prender. E depois prender todo o resto com o pincel ou com o auxílio do dedo mesmo. Mas o importante é você prender e deixar secar. Enquanto seca, você vai colocar um cordão aqui na parte de cima. E aí, você já pode soltar a presilha. E como você pode ver, tá preso. Pra finalizar, é só colocar um EVA na parte de trás. E ele vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o mesmo com um outro CD. Mas eu vou encaixar aqui, ó. Na parte de baixo desse cordão. Vou colar com a cola quente. E depois fazer o acabamento. E olha que lindo que fica! Pra deixar ainda mais perfeito, vamos colocar umas florzinhas aqui na parte de cima. Não fica um charme? É um organizador pra você colocar as miudezas dentro do seu ateliê. Eu coloquei as minhas agulhas de crochê e as tesouras pequenininhas. Porque elas sempre acabam se perdendo. Fica muito lindo esse organizador. E é muito útil. E além do mais, você ainda vai estar decorando o seu espaço. E gastando muito pouco pra isso. Eu não falei pra você que era uma ideia mais linda que a outra? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhuma ideia. Porque toda semana tem vídeo diferente aqui pra você. Eu vou ficando por aqui agora. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho